O que que veremos hoje? Eletromag? Não. Hoje vamos ver o que você já conhece, né? Reflexão interna, né? Fase, experimento, ângulo crítico. E hoje veremos reflexão interna total, tá? O nosso ponto de partida não é necessariamente estudar essa observação experimental, mas é estudar uma onda que nós chamamos de onda evanescente. O que significa evanescente? O que evanesce? A nossa energia, depois de uma prova, né? A nossa vontade de ficar acordado depois de comer uma feijoada, né? Se esvanece, se tiver energia, vai embora rapidinho. Tá? Então, evanescente significa, tem um outro significado que que se usa aqui, desvanecer. Onda desvanecente também. Evanescer significa des... des... desvanecer. Então, se desvanece, então é uma onda desvanecente também. E isso aqui pode ser uma onda que decai rapidamente. E esta onda evanescente, ela acontece aonde? Onde que existe essa onda evanescente? Adivinha, adivinha, adivinha? Quando acontece a reflexão interna total. Como que isso acontece? Vamos primeiro voltar àquilo que nós já sabemos. O que é a reflexão interna? Tá claro que você tem quando acontece o ângulo crítico, que é esse caso aqui. quando você aumenta esse ângulo, então aquela refração que está acontecendo, que está transmitindo, que aqui na condição A você tem um certo ângulo maior, um ângulo maior não, um ângulo inicialmente menor, e você vai aumentando esse ângulo, vai chegando uma hora, vai chegar uma hora que essa frente de onda que está se propagando nessa direção aqui, ela vai curvando e aí você tem esta frente aqui ou esta frente aqui. Vai chegar uma hora que também que essa mini onda que está se formando, ou seja, a frente de onda formada lá fora, ela é um fenômeno coletivo de várias mini ondas aqui. Várias mini ondas dessas geram a frente de onda. E essa frente de onda que está se formando, que é esta aqui, você vê que assim como esse ângulo vai inclinando, que este raio, esse segmento de reta que corresponde ao tamanho deslocado aqui para essa velocidade, ele está onde agora na condição do ângulo crítico? Está aqui. e onde que está a onda da mesma frente de onda, mas dentro do material anterior, no caso aqui do vidro. Por exemplo, a mini onda que estava aqui, ela não se propagou mais para lá, propagou nessa linha vermelha que eu desenhei. E agora, a mini onda que estava aqui, ela se propagou para cá. que elas fazem parte da da mesma frente de onda aqui, supostamente, não tem nada lá dentro do outro material, então eu vou apagar aqui. quando você enxerga isso, você tem um ângulo de incidência aqui, então vocês podem escrever aqui seno de θ e quando θ for igual a θ c, então você pode escrever que nesta condição aqui, θ i igual a θ c, quando acontece esse fenômeno que essa onda está propagando na interface ali, então fica seno de θ c é igual, o que é o seno aqui? É o cateto oposto, v e t sobre v, o que é o v e t? É o deslocamento ali, a velocidade no meio 1 e v t a velocidade no meio 2. Corta aqui, o que é isso aqui? o que é a velocidade? No meio i é a velocidade da luz em cifração, então eu posso escrever que isso aqui é c por ni e aqui c por nt, então seno de θ crítico é o inverso disso, aqui o c eu corto e você tem aqui índice fração t por índice fração i esse livro vai usar uma notação que o índice fração t por índice fração i a gente pode chamar de nti então meu seno de θ crítico fica como a razão do índice t pelo i como que você chegava nisso? usando a lei de Snell, né? Então aqui a gente fez por uma geometria apenas. Uma explicação para isto significa que quando você tem a condição antes do θ crítico ou seja, aqui θi menor que o θ crítico aqui também θi menor que o θ crítico você tem uma onda antes do meio e depois do meio e no meio você pode pensar que tem uma condição de contorno que faz o que lá ser contínuo vamos falar assim, né? Para a condição θi igual a θc ou para outra qualquer onde o θi é maior do que θc ou seja, que esse mesmo fenômeno acontece você tem uma espécie tem isso aqui que você tem naquela interface vou desenhar aqui você tem na interface aqui um feixe iluminando toda essa região aqui então tudo isso acontece reflexão interna total você tem uma área vamos colocar em vermelho aqui toda uma área estou fazendo uma seção transversal somente toda essa área que está sendo iluminada quanto mais quanto mais eu inclinar isso maior vai ser essa área o que acontece que nessa interface aqui você vai ter átomos aqui como nós desenhamos mini osciladores e esses osciladores que vão coletivamente oscilar porque foram estados com a onda incidente e vão formar uma onda construtiva em alguma direção e a gente mostrou que a única maneira que eu consigo formar uma onda construtiva aqui a gente colocou para um lado mas você pode visualizar para os dois lados se essa onda está aqui então essa onda que está se formando ela pode em qualquer direção matematicamente mas como a condição anterior mostra já que ela está indo meio para a direita na diagonal ali desculpa como mostra que a radiação vem mais ou menos daqui tem uma condição lá que fala que preferencialmente a frente de onde se forma na mesma direção da onda incidente ou próximo disso mas vamos considerar que você pode ter em qualquer lugar essa onda se propagando quando você tem isso aqui você tem essa mini onda sendo formada e ela vai se propagando aqui e você começa a formar frentes de onda coletivas um fenômeno coletivo justamente nesta direção aqui tá só que ela não sai daqui ela não vem pra cá se o feixe anterior morria aqui vai ficar nessa região aqui pra visualizar isso além de fazer esse desenho a gente pode pensar que nesta regiãozinha aqui você tá formando uma espécie de uma onda mão do que pensa que ela está presa ali confinada então está fazendo uma espécie de uma onda estacionária e essa onda estacionária ela fica se propagando propagando não fica se forma não se propaga porque é estacionária e representa mais ou menos o que a gente colocou aqui em cima na condição com θi igual a θ crítico uma onda estacionária para θi maior ou igual que θ crítico outro ponto pra discutir isso isso é uma explicação agora é um ponto falho como que você tem como no nosso experimento como nós temos no laboratório você tem um vidro aqui com índice de fração NI qualquer e aqui o NT com NI maior que NT aí nós fizemos tem a condição aqui do aqui tem uma reflexão interna total como que você tem antes antes do material você pode ter um campo elétrico aqui nessa direção ou nessa o que eu desenhei primeiro aqui paralelo ou perpendicular ao plano de incidência hein Zé paralelo ou um campo elétrico assim que seria um campo elétrico essa é a parte mais fácil certo então quando você aumentar nesta região aqui se você lembrar que nós aplicamos equação de Fresnel ali você tem que ter uma continuidade ali tem que ter uma condição de contorno que mostra uma continuidade entre o campo elétrico antes da face pra depois da face e nós falamos que nós não temos ondas aqui ou seja nessa parte aqui ó não há luz e se não há luz não há campo elétrico e se não há campo elétrico e antes tem como é que pode uma coisa uma hora pra outra desaparecer assim isso não desaparece então isso aqui é o ponto falho na verdade você tem um campo elétrico ali sim e é isso que a gente vai mostrar então a conclusão nossa é que há campo elétrico no meio transmitido a campo elétrico então há uma onda transmitida eu vou me restringir a uma onda no meio transmitida não vou falar que é uma onda transmitida que a gente vai achar talvez com isso que a onda está transmitindo a onda está passando e esta onda que está no meio transmitido é uma onda evanescente tá que foi o começo da nossa conversa então isso aqui acontece a propagação dos vetores k i k refletido e o k transmitido para a condição de reflexão interna total então aqui eu já estou considerando que o teta i é maior ou igual ao teta c pronto melhor visualizar eu tenho um plano de incidência que está determinado por essas marquinhas azuis e eu tenho uma interface marcada por esse plano vermelho vermelho tá podemos escrever uma onda transmitida com essa seguinte notação uma incidente vezes um exponencial aqui aqui a notação vai ser i k transmitido vezes r menos ômega t e esse k transmitido aqui a gente vai simplificar ele como um um kt x na direção i mais um kt y na direção j mais um zero na direção k e aí você já facilita na sua vida porque nós temos uma componente a menos a componente aqui y e x você tem aqui o kt x igual a kt cosseno de teta t e o kt y é o kt cosseno fiz errado aqui aqui é seno seno de teta t cadê o kt aqui o desenho do teta t né então certo kt e aqui é cosseno de teta t eu tirei essas duas relações aqui desse triângulo formado do vetor k feito isso a gente pode começar a gente vai tirar uma relaçãozinha aqui que a gente vai reescrever basicamente eu quero reescrever esta componente aqui tá de uma com duas exponenciais e eu vou mostrar que vai aparecer uma componente que não é um número complexo tá e quando mostrar isso isso vai dar um efeito físico diferente da que vocês costumam observar pra isso aqui quando eu falo que escreve dessa maneira essa onda o que que é isso aqui isso aqui é uma onda se propagando né onda se propagando no meio t pensa no meio que tá transmitido e nós acabamos de falar que eu não tenho isso né porque eu falei que eu não tenho uma eu tô na condição onde que o teta i é maior que o teta crítico então eu não deveria ter essa onda transmitida mas eu tô conseguindo que tem então se realmente não tiver vai chegar lá na frente e vai dar zero alguma coisa né e esse é o ponto que eu quero chegar que não vai dar exatamente zero vamos começar uma 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 adição aqui com o kt y aqui a gente vai fazer uma continha da relação ni c de teta i cos no quadrado de teta t mais seno no quadrado de teta t é igual a 1 e eu vou eliminar eu vou eu quero eu vou isolar isso aqui daqui de cima eu tenho que seno de teta t o que que eu usei lá em cima mesmo foi assim seno de teta i sobre eu vou transformar aquela relação que a gente usei lá atrás n vou chamar aqui de nti como a razão do nt pelo ni colocando isto aqui dentro eu tenho agora cosseno de teta t é igual 1 menos seno quadrado de teta i sobre n quadrado de t i tudo isto raiz como nós começamos a conversa com o papo que isso aqui é válido para teta i maior que teta c e desta relação que é o ângulo crítico eu sei também que o meu seno de teta i ou teta c ele é igual não é isso? então você concorda que esta relação a condiçãozinha aqui esse colchetes aqui ele é um número complexo né complexo complexo assim né para teta i teta i maior que teta c nessa condição quando chegou quando chegou no teta crítico aconteceu reflexão interna total ele continua vai aumentando se vai aumentando este número aqui vai aumentando e aí começa a ser negativo então acima desse valor ele é um número complexo para resolver isso eu posso tirar um i para fora aqui né fazer esse menos raiz de menos 1 transformar em i e eu posso escrever da seguinte maneira colocar um mais ou menos aqui já né porque tem duas raízes kt mais ou menos i kt e se eu tirei esse menos 1 para fora agora para não ficar negativo que eu estou colocando i para fora eu posso escrever como seno quadrado de teta i sobre nt i menos 1 agora vai dar um positivo tá um positivo não número real é real o número que não é imaginário é real né é ou não é oi parte imaginária mais preciso ainda certo para o caso x eu tenho algo mais fácil que isso aqui eu fiz para o y né agora eu tenho kt x é igual a kt seno de teta transmitido o meu o meu cadê o lá em cima cn t transmitido igual a cn t incidente sobre nt i então então isso aqui igual a kt seno de teta i sobre nti agora agora voltamos na nossa no nosso campo elétrico que eu chamei de transmitido que é igual a onda incidente que a gente falou que era exponencial de i vamos abrir aqui kx vezes x mais ky vezes y menos ômega t ktx é kt só substituir esses dois aqui agora vocês observam que eu vou ter uma parte que não vai ser mais imaginária aqui não eu posso escrever isso como e zero o i exponencial aqui de menos mais kt seno quadrado de teta i sobre n quadrado de t i menos um vezes uma exponencial e eu mantenho o resto aqui dentro kt seno de teta i sobre o índice da fração vezes x então seria o nosso r né nosso k e nosso r da parte da onda se propagando menos o termo temporal vamos chamar isso aqui ele dá uma constante aqui vamos chamar isso de beta esse termo aqui vai ser beta e beta igual a kt faltando uma raiz aqui perdi aqui em cima tem uma raiz aqui em cima e essa raiz ela precisa estar aqui e precisa estar aqui se eu fizer dessa maneira isso na verdade o que é kt é 2pi sobre lambda né lambda zero sobre nt ou lambda naquele meio ou lambda zero que é o lambda no vácuo o que é o nti aqui? é o nt menos ni então eu posso fazer ni sobre nt vezes seno quadrado e dt i menos 1 tudo isso a meio vamos guardar esse valor aqui considerando que ele eu posso reescrever aqui da seguinte maneira também ao quadrado perdemos aqui o que eu tenho aqui menos mais beta y cadê o y aqui também perdi está vendo olha aqui atrás olha esse y aqui está vendo perdemos ele cadê ele aqui y aqui cadê ele aqui embaixo y então eu tenho um beta y vezes o termo i lembrando agora interpretando o que que significa essa onda aqui é uma onda no meio t no meio transmitido essa onda está se propagando se propaga se propaga mas somente na direção olha que eu tenho um termo aqui que isso depende de x que o y deu i mais i e caiu fora então está se propagando somente na direção i e ela ainda está se evanecendo vamos usar desvanecendo desvanecendo na direção j para dentro do material e esta onda aqui ela se chama onda evanescente e esta onda evanescente não está se propagando não se propaga só lembrando está meio claro aqui já ele é um termo quando a gente fala é isso mesmo quando fala que está se propagando é esse termo aqui se propaga aqui este termo aqui nos fala que ele está evanescendo ou desvanecendo pronto agora está mais claro de entender que aquele campo elétrico que estava um certo valor de fenda de zero antes no meio um quando passa no meio dois não é zero de cara ele é um valor pensa no y igual a zero a gente vai ver com mais calma isso mas pensa no y igual a zero o termo transmitido ele é zero da ena um ena zero da um ele é igualzinho isso aqui numa primeira camada de átomos logo subsequente aí se tiver como não é vácuo né isso vai diminuindo cada vez mais ou seja vai ser um termo exponencial que vai decaindo se você ver aqui o que vai fazer ele decair mais rápido ou mais devagar é só você olhar para o beta o beta é proporcional ao índice de fração do meio t proporcional à raiz dos dois índices de fração proporcional ao quadrado menos uma proporcional ao seno do teta tá se aquele campo elétrico que está entrando aqui nesse ponto aqui tem um campo elétrico quando ele chega nessa interface aqui a gente provou aquela equação lá que está acontecendo duas coisas tem uma onda eu vou desenhar aqui para cá que seria o KX KX e para cá tem aquele KY lá que fala mas ela não é propagada ela é um valor que se o campo elétrico assume um certo valor aqui nesse ponto vamos colocar um campo elétrico qualquer aqui aqui E0I chegou esse campo elétrico aí ele vai caindo vai caindo vai caindo 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 até chegar e esse decaimento depende daquele beta lá quão rápido quão devagar isso cai então essa onda então essa onda que se forma nessa direção aqui é uma onda evanescente tá se forma uma espécie de onda agora o que é uma onda que não se propaga para lá não é uma onda que propaga é uma onda estacionária entre as opções que você tem se não se propaga entre as opções de ondas que você tem se ela não se propaga ela é uma onda estacionária então se forma retificando o que eu falei antes não só nesta interface aqui mas em todo este quadradinho aqui ó se forma a onda estacionária que ela tem um valor máximo aqui nessa face e vai cada vez diminuindo aqui para dentro a amplitude dela né e vai chegar aqui a amplitude zero e aqui a amplitude igual a onda incidente né na interface na interface vai ser igual a onda incidente e lá longe vai ser igual a zero mínimo a primeira aplicação desse disco que a gente fez aqui é para explicar um um deslocamento que se chama Ghost Hanschen mas esse deslocamento antes de introduzir ele mas é um é um fenômeno que é consequente desta desta onda evanescente mas antes de apresentar esse fenômeno eu vou fazer uma analogia com o que vocês aprenderam de ótica geométrica e ótica física já considere que você tem agora o mesmo experimento que vocês já fizeram anteriormente se vocês fossem fazer o diagrama da reflexão interna total o que vocês fariam vocês pegariam um feixe incidente bateria aqui vamos fazer fazer melhor você tem um feixe incidente ele bate na interface e reflete para cá então isso aqui é o incidente isso aqui é o refletivo isso aqui eu chamaria de ótica geométrica um outro exemplo de ótica geométrica é quando você tem uma lente vocês viram isso já no laboratório e você essa lente tem um certo foco e você desenha dessa maneira aqui este raio passa para cá e este raio passa para cá então você tem o seu foco aqui não é assim que se desenharia? mas agora com base na aula do laboratório da semana passada como é que você desenha isso? dessa maneira pode deixar um pouquinho mais didático assim isso aqui é ótica geométrica isso aqui eu chamo de que? ótica ondulatória ótica física por que isso? porque você vai explicar depois por mini-ondas se formando aqui você tem frentes de ondas planas chegando quando elas se curvam aquelas mini-ondas vão se curvando também só que elas não conseguem chegar em um ponto porque você tem mini-ondas se formando e você vai chegar em uma região aqui em que você vai ter apenas algo mais concentrado daquelas frentes de ondas você não vai ter um ponto único um ponto sem dimensão aí agora fazendo um análogo aqui o que acontece nessa reflexão interna que a gente descobriu que a luz ela entra entra quanto? entra um tanto aí ela vai entrar fazendo uma ampliação aqui ela não reflete na primeira camada somente ela vai até que ponto será? até quanto que ela vai? quanto que penetra? um certo valor que não vai ser na minha interface por quê? porque o campo entra lá dentro então a questão se ele entra lá dentro ele não reflete na primeira interface ele reflete um pouquinho mais além tá? e este pouquinho mais além faz com que esse feixe não é refletido nesse ponto preto aqui ele é refletido nesse ponto verde e daqui e daqui que vem o feixe refletido real real que eu vou chamar de ótica ondulatória e aquele anterior que nós desenhamos esse aqui é o ótica geométrica tá? e esse deslocamento aqui o deslocamento que se chama fazendo uma ampliação aqui deste ponto em vermelho deste ponto aqui até este ponto onde que emerge é chamado de de quê? deslocamento goes hunting e esse deslocamento que a gente chama de delta x no caso né? a gente pode fazer um outro diagrama aqui embaixo um pouquinho mais didático então o ponto que bate aqui penetra um pouco mais e esse quanto que penetra a gente chama de gama então a radiação ela penetra até um certo ponto aqui assim tá? se penetra até aqui então isso aqui a gente chama de gama e este gama ele é um sobre beta onde gama é profundidade de penetração ótica porque isso porque imagina que se você tem um campo elétrico a amplitude dele que depende de y então ele igual um valor inicial e na menos beta y quando y for a 1 sobre beta aqui que nós temos tem o e de beta né igual a e zero e sobre como cancela sobre e então nessa condição aqui quando y igual a beta que você tem o gama você tem o seu campo elétrico caindo a 1 sobre e isto define a profundidade de penetração ótica então esse ponto aqui o que que temos aqui o campo elétrico inicial sobre e e neste ponto aqui eu tenho somente o campo elétrico inicial tá nós não falamos lá em cima mas eu vou ter que voltar para falar isso né nós temos dois campos elétricos aqui ó tá vendo esse sinal aqui temos o menos que decai um exponencial que decai para dentro na direção y tem outro que explode então esse mais aí este vamos colocar em rosinha esse o mais não tem significado físico voltando aqui então a luz volta emerge aqui então deveria emergir aqui mas não emergiu e o que que eu chamei que eu chamei que esse deslocamento eu chamei de deslocamento gols gols o teto incidente está aqui então este é o meu teto incidente aqui então eu posso fazer esse triângulo aqui 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 e aqui eu tenho aqui em cima delta x sobre 2 aqui eu tenho gama gama e eu posso escrever então agora que tangente de teta incidente é igual a delta x sobre 2 sobre gama então esse deslocamento aqui é igual a duas vezes gama tangente de teta i e esse deslocamento existe é micrométrico é submicrométrico mas ele existe o feixe que emerge ele não é exatamente na posição geométrica do seu experimento ali ele é um pouquinho deslocado devido a sua penetração para fechar o assunto temos ainda uma reflexão interna total frustrada frustrada antes de colocar o diagrama da reflexão interna total frustrada pensa que você tem um disco nessa transversal aqui um disco de acrílico e você vem com o seu laser e você vai passar bem no meio aqui assim sabe bem o que vai acontecer se eu entrar com ele aqui ele porque eu estou ortogonal aqui está vendo estou bem ortogonal então não tem desvio passa retinho entra aqui passou aqui e saiu então isso aqui é uma transmissão normalíssima agora você vem com o seu serrote e você corta no meio aqui eu vou ter uma face aqui outra face aqui o que vai acontecer agora com o seu feixe vermelho vai passar penetrar um pouquinho né e vai sair aqui refletida porque aqui eu estou conseguindo teta i maior que teta c e se aproximar agora esse segundo acrílico ali ficar aproximando 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 até encostar está óbvio que vai chegar aqui não vai agora o que é aproximar a que nível microscópico você está conseguindo isso né se você souber o valor de gama aqui né você consegue falar mais ou menos que o gama cai a 1 sobre e 1 sobre e dá quanto 61 passa 37% né então significa que se você colocar essa segunda face aqui a gama por exemplo o campo elétrico vai chegar aqui é e sobre é campo elétrico sobre e sobre 1 sobre e e essa onda vai continuar se propagando eu tenho onda incidente transmitida e refletida e aqui no meio do caminho eu tenho esse gap aqui ó tá e esse gap vai fazer com que assim quanto mais eu aproximar maior vai ser a luz transmitida quanto mais me afastar menor vai ser até o ponto que não vai ter vai ter uma reflexão interna total tá e isso aqui é a reflexão interna total só que ela é frustrada frustrada por quê porque não é interna total frustra passa um pouquinho tá bom uma uma continha simples pra melhorar pra fazer isso pensa que na interface você tem um meio aqui um outro meio aqui e você tem um um gap aqui né que um deslocamento aqui um delta y né que é um gama sobre 3 tá se é gama sobre 3 você tem aqui o gama é 1 sobre beta que é aquele valor lá então você tem um delta y aqui de eu tenho 1 sobre 3 beta tá esse valor que vai entrar com o campo elétrico nesse ponto aqui é e0i e quanto que vai valer aqui e0 quando o y é igual a 1 sobre 3 beta é só você olhar para o campo elétrico como uma amplitude aqui né e na menos beta y e se você colocar y igual a 1 sobre 3 beta você tem aqui um e igual a e0i menos beta sobre 3 beta corta isso fica igual e0i sobre elevado a 1 terço e esse 1 terço vai dar 0,7 e então significa que este valor aqui na interface ele vai valer 0,7 e0i e aqui valia e0i então significa se você quer saber como que é o campo elétrico depois você tem aqui uma onda incidente ela vai penetrando até onde? se você não tivesse aquela segunda peça embora até 1 sobre até 1 sobre beta só que nessa hora aqui você acontece a reflexão parte dela tem uma certa reflexão aqui então você ainda vai ter uma componente que vai refletir para cá e o que passa aqui é uma componente que é 0,7 e0i e aqui foi também e0i e é isso é isso então vamos lá vamos lá